O que é Weird Wester? Ou melhor, por que Weird Wester? E tem jeito de produzir essa expressão da literatura fantástica no Brasil? E aí, tudo fantástico com você? Deixa eu começar esse vídeo te perguntando uma coisa. Você gostou de The Mandalorian? Já jogou Red Dead Redemption, Undead Nightmare? Pois é, esses são dois casos de obras que se ligam ao Weird Wester. A melhor forma de a gente entender o que exatamente é Weird Wester é pensar nos dois termos de forma separada. Primeiramente, quando a gente está falando aqui de Weird, a gente está falando de algo muito mais amplo do que as histórias de Weird Fiction que a gente normalmente relaciona com Agapello Vercraft, com Robert Howard, com Clark Ashton Smith, com Arthur Macken, dentre outros escritores e escritores. Weird aqui está mais no sentido de fantástico, ou seja, é Wester fantástico. Por que isso? Porque histórias de Weird Wester contemplam histórias de ficção científica ambientadas no Velho Oeste, histórias de fantasia ambientadas no Velho Oeste, histórias de horror ambientadas nessa região, nessa região e nessa época. Então, mas aí você pode pensar, tudo bem, mas então por que exatamente o termo é Weird? Por que é Weird Wester? E aí, isso nos leva a outro termo que é justamente esse termo do Velho Oeste, do Wester. E esse termo, a gente está falando de algo que acaba reunindo elementos geográficos, históricos e culturais. O Velho Oeste americano é um espaço mítico que tem impacto central na cultura americana e que a gente pode ver manifestado em séries de TV, filmes para o cinema, RPG, quadrinhos e tudo mais. Lembrando, quando eu estou falando aqui do Velho Oeste, eu estou falando de um conceito que foi sendo formado desde o século XVII, desde que essa região começou a ser colonizada e que ganhou corpo, ganhou velocidade no século XIX, principalmente depois, mais ou menos, nos meados do século XIX, quando foi descoberto o ouro naquela região, ouro e prata. E aí, milhares de pessoas, famílias, foram para aquela região, saindo de regiões litorâneas do Atlântico, como Nova York, Boston, e tentando a vida para o outro lado. E aí que está a questão. O que tem lá? O que tem nesse Oeste aí, chamado Oeste Selvagem também, né? Então, é isso que vai contribuir com o elemento Weed aí da região. Porque, lembremos, o Weed é estranhamento. O Weed é uma inquietude que você sente diante de forças desconhecidas e que você não consegue nomear e, por vezes, por identificar. Então, nesse conceito aí, o Oeste era justamente disso. Por quê? Porque era uma passagem de fronteira. Você sai da região, de regiões litorâneas, e você passou de Chicago, você já estava começando a entrar em regiões desconhecidas. Sendo que o Oeste, de fato, é lá do outro lado, do lado da costa, na costa ocidental dos Estados Unidos. Mas isso marcava o quê? Uma passagem de fronteira, como eu disse. E lembremos, o que caracteriza a diferença de literatura realista e literatura fantástica dentre diversos pontos é essa passagem da fronteira. Você sai de uma realidade que você conhece e você adentra em regiões onde elementos sobrenaturais podem estar presentes e podem afetar o seu comportamento, as suas ações. E o Velho Oeste era isso. Você passava de um lugar para o outro. E esse impacto, essa ideia é tão forte que, já no final do século XIX, 1893, o historiador Frederick Jackson Turner, ele cunhou essa ideia da tese da fronteira americana. A fronteira como um termo para você entender os Estados Unidos. Porque, e isso eu já falei já em outros vídeos, se na literatura inglesa você tem a ilha como símbolo da literatura inglesa que atravessa todos os séculos da literatura desse país, na América você tem a mesma coisa com a questão da fronteira. A fronteira define a América. E esse termo se manifesta em diferentes possibilidades, diferentes manifestações. Quando as pessoas se deslocavam para essa região, estavam indo para uma região de grandes pronícies, regiões desconhecidas, de tribos nativas, hostis. O que eu posso esperar? O que eu vou esperar com a minha família? Então esse deslocamento, essa inquietude, é que acabou contribuindo para a formação dessa visão do Oeste americano como uma região insólita. E isso, por isso a gente pode dizer que, apesar do termo Weed Wester ser recente, ser recente no sentido de que? De ter surgido no final dos anos 70, na publicação da revista da DC Comics, Weed Wester Tales, na verdade a gente pode ver que as sementes do que a gente pode chamar de Weed Wester estão lá no século XIX, em histórias de fantasmas, por exemplo, de escritores diversos, como por exemplo Ambrose Pierce e outras narrativas como Jack London, como Bret Hart, dentre outros. Então, nesse sentido aqui, o que os escritores tentavam capturar é essa pressão, esse imaginário que essa região do Oeste americano trazia sobre quem ousava adentrar os seus territórios. O Weed Wester acaba congregando esses diferentes elementos em formas variadas. Já falei disso também na série Mundo Punk, se você ver lá no vídeo sobre Kettle Punk, você vai ver que é uma literatura retrofuturista, como se fosse um steampunk ambientado no Velho Oeste. Além dos exemplos que eu já citei aqui, do The Mandalorian e do Red Dead Redemption, A Dead Nightmare, outras obras que se vinculam ao Weed Wester, a gente pode encontrar na esfera dos quadrinhos, as histórias de Jonah Rex, também do quadrinho italiano, de Wester italiano, Zagor, o RPG Deadlands, filmes como Wide, Wide, Wester, e obras literárias como O Círculo do Dr. Long, de Charles G. Finney, de 1935, A Saga da Torre Negra, do Stephen King, e vários romances do escritor Joe R. Lansdale. Aliás, esse escritor aí, o Lansdale, é um grande promotor do Weed Wester, uma das principais vozes nos dias de hoje. Até mesmo no Brasil, você encontra exemplos de Weed Wester, como por exemplo, a editora VEC lançou por meio de Duda Falcão, Duda Falcão, grande nome da literatura puppy. Nessa pegada, ele acabou, sempre contemplando essa literatura puppy, essa tradição puppy norte-americana, ele acabou lançando aqui o Estranho Oeste de Kane Blackmon, ou seja, bebendo dessa influência. Então, se você gosta de literatura puppy, das grandes revistas puppy norte-americanas, fica a dica aqui do Duda Falcão, do Kane Blackmon. E falando também disso, aí você pode se perguntar assim, pô, então quer dizer que o, assim como aqui no caso do Duda, eu tenho que escrever Weed Wester ambientado apenas, ao pé da letra, no oeste americano? Não. Você pode produzir uma versão de Weed Wester ambientada no Brasil. Mas como é que faz isso? Você pode, por exemplo, contemplar a riqueza do interior do Brasil do século XIX. Isso foi algo que, por exemplo, escritores como Hugo de Cavalho Ramos, que está livre, está de cabeça para baixo, Hugo de Cavalho Ramos fez nessa coletanha de contos dele Tropas e Boiadas de 1917. Falando aqui dos vaqueiros, dos fantasmas, das casas assombradas, dos leprosos, chamado de morféticos também, falando dessa região do oeste, está falando aqui dessa região de Goiás. Também você vai encontrar manancial, você vai encontrar matéria-prima para escrever contos nessa pegada, nesse espírito desse interior, desse interior inóspito, insólito, como, por exemplo, escritores como Afonso Arínos, do interior de Minas de Afonso Arínos, ou ainda histórias do Mato Grosso. São todas regiões onde, aos olhos das populações litorâneas, de São Paulo e Rio de Janeiro, eram regiões inóspitas, insólitas. Isso você vê também em contos do Monteiro Lobato pegando já do interior paulista para cima, avançando para o interior. Então, essa é uma dica, se você quer escrever contos de Wied Wester ambientados no Brasil, você encontra material suficiente no que também é conhecido como gótico setanista, gótico brasileiro, nessas escritores que exploraram os aspectos insólitos do interior do nosso Brasil. obviamente sempre lembrando as devidas proporções, né gente? Eu tinha falado também das histórias do Robert E. Howard, é uma boa oportunidade para você poder conhecer o Wied Wester de qualidade é agora porque a editora Clock Tower está lançando no Brasil uma campanha que começa hoje no dia que esse vídeo está indo para o ar, 7 de abril de 2021, ou seja, se você está vendo esse vídeo aqui depois, dá uma olhada depois na descrição aqui do vídeo para olhar lá no site da Clock Tower a Clock Tower está lançando hoje a campanha para a publicação de uma obra que reúne os contos de Wied Wester de Robert E. Howard esse é o caso do Robert E. Howard um escritor que vivia na região do Texas e sempre teve interesse de escrever sobre o passado daquela região onde ele vivia, né? O Robert E. Howard sempre exerceu sua veia imaginativa em regiões da Era Iboriana da Era da Atlântida com histórias de Cole histórias de Conan dentre outros personagens também de Blunt McMorne, né? Então, mas ele também queria contemplar a sua própria terra qual seria o passado Texas? Qual seria o passado o passado de antigas tribos de antigos fantasmas dessa região? Então é isso que a Clock Tower está trazendo aí com a campanha da obra Wied Wester Contos de Horror no Velho Oeste do Robert E. Howard nessa coletânea aí cujo link você encontra aí embaixo o link para você apoiar essa campanha você encontra os contos Horror na Colina o Vale dos Perdidos o Coração do Velho Garfield o Homem no Chão os Mortos Lembram pelo Amor de Barbara Allen e o Cavaleiro do Trovão e aí como é sempre um padrão de qualidade da Clock Tower você também tem extras contando com a introdução a introdução sobre o Wied Wester a biografia do autor ilustrações em todos os contos ensaios e outros contos em metas estendidas então se você curte o Wied Fiction curte o Velho Oeste curte o Robert E. Howard não se esqueça de olhar aqui embaixo na descrição desse vídeo e conhecer e apoiar a campanha mais essa coletânea da Clock Tower sempre valorizando o leitor e a leitor de Wied Fiction no Brasil e quais obras você já leu ou você já assistiu de Wied Wester deixa aí registrado nos comentários confia outros vídeos como esse na playlist abaixo e se você gostou desse vídeo deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você muito obrigado pela sua presença te vejo na próxima e se inscreve no canal